Ah, pegou no Facebook, Jorge Silva, meu livro na face, 28 de setembro, tá quase, hein? Tá quase. Valeu, meus. Valeu? Muito bem, ó. Obrigada. O segundo quadradinho eu vou chamar aqui a Inês. Sim, sim, sim. Aqui pergunta assim, já esteve emigrado? Você já esteve emigrada aonde? Em Londres. Em Londres. É verdade? Ela sabe. Amor, 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 amor. Valeu. Vamos ver. Eu vou chamar aqui o senhor Armando. Armando. Armando, diga aqui pra mim, você... Puseram você aqui como tio do noivo. Você é tio do noivo? Irmão. Você confirma? Mas é tio assim, irmão da mãe, irmão do pai? Irmão da mãe. Irmão da mãe. Valeu! Valeu!